O programa de Genta Nossa de sábado, dia 28 de julho, vamos continuar a apresentar imagens da excursão às novilhas dos Açores, de qual nós temos a terminar neste momento com a nossa visita à Ilha Terceira e depois vamos até a Ilha Graciosa, regressando depois para São Miguel e para o Canadá, para Toronto, onde vamos depois ter já no próximo fim de semana o nosso piquenique e tourada à corda. Fiquem aqui com mais imagens então da nossa excursão agora no mês de julho, visitando todas as ilhas dos Açores. Mais passagens e paragens e apanhamos o Parque Cruzeiro das Ilhas para seguir até à outra ilha. A nossa próxima ilha para visitar e descobrir foi o pico onde ficámos três noitas. O fogo à flor das águas tem cor de lava bravia Vou apagar estas mágoas que afogam tanta alegria No dia seguinte fizemos a excursão pela Ilha Montanha, com paragens na criação velha, a piscina é natural e um passeio pelas vinhas. Na maré dos teus abraços Na maré dos teus abraços Ai amor nunca me deixes Sozinho no alto mar As ondas são para os peixes Que já nascem a nada Declarado pela Unesco Património Mundial A Paisagem da Cultura da Vinha da Ilha do Pico Engloba os sítios da Legido da Criação Velha e o Legido da Santa Luzia Provamos queijos Visitamos igrejas e farmácias Ai amor nunca me deixes Ai amor nunca me deixes Sozinho no alto mar As ondas são para os peixes Que já nascem a nadar Ai amor nunca me deixes Sozinho no alto mar As ondas são para os peixes Que já nascem a nadar No Parque Florestal de São João O grupo teve um piquenique de aperitivos Antes do almoço Queijo, Angélica e Verdelho Montanha do meu segredo Montanha do meu vestido Tocaste-me com o dedo Imprimido em mim no sítio Tanto que viste nascer Montanha da minha dor Montanha do teu jornal Visitou-se Visitou-se o Museu da Baleia Nas lazas e passeou-se pelas ruas Ao fundo e puro olhar Quando me viste nascer Montanha do meu desejo Montanha do meu desejo Quando me viste nascer Montanha do meu desejo Mais miradouros sobre a ilha E a vizinha de São Jorge Antes de parar em São Roque Montanha do meu desejo Montanha do meu body as festas de Santa Maria Magdalena. Acordamos cedo e apanhamos um barco em São Roca para visitar a próxima ilha. O dia estava lindo para atravessar o canal com o Expresso do Teandro até a São Jorge. Chegamos à Vila das Velas, tomamos o refresco antes de iniciar a nossa excursão na Ilha do Queijo. Nesta ansiedade, é por isso que os olhos meus choram tristes da grande saudade. É dia de São Vapor, traz-me carta e mata o desejo de alguém que eu não vejo há tempo demais. Oh meu bem, só espero que tenhas escrito com o bem concluído, espero que tenhas. Na Urzalina, visitou-se uma casa de artesanato, a Torre Enxocada da Igreja, o que resta da Europeção Lucânica de 1808. Encontro-me agora no restaurante do Hotel Angra Marina, um restaurante também de 5 estrelas. Espero que gostaram de ver as imagens da excursão que a gente da nossa tem feito. Nós acompanhamos com as nossas câmaras algumas das Ilhas dos Açores, outras não tivemos esse acompanhamento, mas em tudo tivemos um excelente passeio percorrendo até hoje a 8 Ilhas dos Açores. Vamos continuar, como disse, até à Ilha da Graciosa e até para regressar às 9 Ilhas. Durante o Picnic e Torá da Cora de Genta Nossa, vamos oferecer um passeio às 9 Ilhas dos Açores, um no sábado e um no domingo. Só conto com a sua companhia, porque com o seu bilhete de entrada vai ter a possibilidade de ganhar em um passeio às 9 Ilhas dos Açores para 2013, com gente, tours e gente da nossa. Agora temos os últimos bons conselhos dos nossos patrocinadores, depois continuaremos com a parte final de hoje. Música Música Música